Opa! Hoje vamos celebrar o dia do Amigo! Sério? É hoje? Ai, eu não tava sabendo disso, Tom! Eu tô cheio de amigos e eles já estão chegando pra assistir Tio Linho e os Bonecos! Chegou a hora do nosso programa começar Vou chamar meus amiguinhos pra gente brincar Tio Uli, Tio Uli, nosso amigo, companheiro, sabe tudo, olha só Tio Uli, Tio Uli, brincando e aprendendo, nosso dia é bem legal E nós estamos juntos novamente! Legal demais! É bom ter amigos, né? Eu tenho meus bonecos, você pequenininho que tá ligadinho no Tio Uli todos os dias, Sejam todos muito bem-vindos! Lupita, fala o nome de três dos seus melhores amigos, sem pensar, rapidinho! Ah, rapidinho! Mel Abdúchum! Ah, que lindo! Que lindo! Que legalzinha! É só amor essa bonecada, não é não? Não é bom demais? Vamos adorar nosso Deus, nosso maior amigo, solta o som, DJ! Grande e largo, grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo Grande e largo, grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo Agora, se ia falar pro grande! Um e largo, um e largo, um e largo, o amor de Jesus é grande e largo Um e largo, um e largo, o amor de Jesus é grande e largo Um e um um e um e um e um e um, o amor de Jesus é um e um Um e um, um e um O amor de Jesus é um e um Grande e largo, grande e largo O amor de Jesus é grande e largo Grande e largo, grande e largo O amor de Jesus é grande e largo O amor de Jesus é grande e largo O amor de Jesus é grande e largo Acesse mais vídeos em nosso canal, youtube.com.br, três palavrinhas. Todos nós temos amigos, mas há alguns que são especiais. Conhecemos há mais tempo, estamos mais próximos, conversamos com mais frequência, visitamos a casa, estamos juntos na escola. Jesus também tinha amigos especiais, sabia? A maioria deles era chamado de discípulos. Quem eram eles? Vizinhos, parentes, quero saber tudo. Lembra do programa anterior que nós falamos que Jesus foi levado ao deserto e foi tentado por Satanás? Então, depois disso, olha o que aconteceu. Ele voltou do deserto junto do povo. Legal! Eu sei que ali também, João Batista estava ali pregando ao povo e por perto tinha dois dos seus seguidores. Quando Jesus passou, João foi logo dizendo, aí está o Cordeiro de Deus. Ai, que legal! Claro que esses dois seguidores de João Batista quiseram conversar e conhecer Jesus, né? Afinal, sempre eu ouviro João Batista dizer que ele viria. Ah, esses foram os primeiros discípulos, né? Ah, eu acho que então um chamava André e logo correu para dizer ao seu irmão Simão que tinha encontrado o Messias. E esse Simão foi o que Jesus depois trocou o nome para Pedro, né? No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e com isso se achegaram mais dois amigos especiais. Vamos conhecê-los já, já! Vamos chegando! Palavras novas! Hora de aprender com o dicionário. Sou eu, muito prazer! A palavra de hoje é complexo. Você deve ter ouvido alguém dizer, ah, isso é muito complexo, ah, é complexo demais. Bem, primeiro vamos soletrar a palavra. C-O-M-P-L-E-X-O É uma palavra trisílaba, ou seja, tem três sílabas. E isso vai te ajudar a dividi-la quando for escrever e precisar separá-la. Vai ficar assim, com-ple-x-o. Ah, você deve estar curioso para saber o que ela significa. Então vamos aprender. Complexo significa complicado. É algo que pode ser explicado sobre vários pontos de vista. Se eu perguntar quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Muitos responderiam, hum, isso é muito complexo. Ah, complexo nada. Nós que somos cristãos, sabemos que foi Deus quem criou todas as coisas. Ele criou os animais. Então quem nasceu primeiro foi a galinha. Valeu, nos vemos no próximo programa com palavras novas. Jesus convidou Filipe para que fosse com ele para a Galiléia. E claro que Filipe levou mais um, né? O seu amigo Natanael, que a Bíblia também chama de Bartolomeu. E assim começou a se informar o grupo de discípulos de Jesus. Pedro, André, Filipe e Bartolomeu. Opa, já são quatro. Sabemos que eram doze discípulos. Quero saber o nome dos demais, hein? Quando Filipe e Lupita convidou Natanael para acompanhar na viagem, ele disse a ele também que tinham encontrado o Messias, de quem Moisés e os outros profetas tinham falado no Antigo Testamento. Que privilégio ser amigo especial de Jesus. Estar perto dele, ouvir suas palavras, ver seus milagres e também acompanhar o Mestre em seus momentos mais difíceis. Quem sou eu? Pronto, estava aguardando esse tempinho legal. Preparados, pequenininho, para brincar com a gente de quem sou eu? Hoje eu fui mais rápido que o Tuco. Está sempre tão animado e eufórico. Eu já fui falando na frente dele. Ah, Teule, hoje eu não quero brincar, não. Eu estou desanimado. É, quer que você vá parando com isso, hein? Você é um corvinho tão alegre. Vamos se animando, vamos lá, vamos brincar. Ah, eu não quero errar a resposta. Eu gosto sempre de acertar. Ah, tem muita criança assim também, que só quer acertar, acertar, acertar. Em tudo na nossa vida nós devemos acertar, mas às vezes acontece da gente errar também. Assim acontece no jogo também. O importante é a gente aprender com os erros também. Relaxa, aproveita, se divirta. É verdade. Claro. Então vamos lá. Eba, já entrou. O espírito da coisa. Vamos lá, pequenininho. Você já brincou com a gente? Quem eu sou? É muito fácil. Explica aí. Vai, Tuco. Ó, o tio Uli vai girar essa roleta e daí o número que caiu será o número do envelope contendo a dica para a gente tentar descobrir qual que é o personagem bíblico de hoje. Pode ser o Novo Testamento, o Antigo Testamento, pode ser homem, pode ser mulher. E lá vai a primeira rodada, a primeira roleta da primeira dica para você. Vamos lá. Para, para, para. Torce comigo aí, pequenininho. Para, 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 para. Vamos soprar. Número 9. É a primeira dica de hoje. Será? Ó, cor de rosa. As meninas que gostam de cor de rosa. Dica 9. Vamos ver se as meninas vão adivinhar antes que os meninos. Ó, fui o primeiro rei a ser coroado em Israel. Quem sou eu? A Tiúli, primeiro rei. Essa dica é boa. É boa, foi boa. Mas como que eu vou saber se eu não estava lá na época? Aí já fica um pouquinho mais difícil. Ah, eu sou coro. Entendi. Tinha que ler a bíblia, né, amiguinho? Você, pequenininho, já sabe quem é o personagem bíblico de hoje? Também não. Não tem problema não, porque está começando. Você tem mais duas dicas. Olha a segunda chegando aí, ó. Vamos lá. Roda a musiquinha de rolê que está aí para a gente. Gente, está parando no 8, no 9, no 10. Parou na dica de número 1. Tibum, cadê? Cadê? Ela está aqui, ó. Está aí, pio. Tomara que essa venha mais facinho, facinho. Facinho, facinho. Bom, é. Só uma mão com açúcar. Quem sou eu? Sou corajoso e generoso. Olha só. Modéstia à parte. Sou muito alto e bonito. Infelizmente, sou muito impulsivo. Também por isso, acabo desobedecendo a Deus. E aí? Tem ideia de quem seja? Eu acho que está fácil ou não? Mais fácil? É. Não sei como. Eu sabia que eu não ia conseguir. Calma, não. Você tem ainda mais uma dica para ter certeza e tentar descobrir. Se não descobrir, não tem problema. Nós vamos aprender juntos. Força nas penas aí e vamos para a próxima. Está animado? Então eu vou me animar. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Vai conseguir. Eu vou conseguir. Vai conseguir. Vamos lá, pequenininho. Força aí. Atenção. Parando na dica de número. Outra dica de número 2. Já falamos uma dica de número 2? Tem uma outra aqui. Ah, não. Não foi dica 2, não. Primeiro foi a dica 9, depois a dica 1. E agora a número 2. É a azulzinha aí para o pequenininho. Terceira dica. Com inveja de Davi, quis matá-lo. Quem sou eu? Quem sou eu? Oh, gente. Agora que ficou fácil demais. Eu já falei. Deixa eu responder. Deixa eu responder. Deixa eu só repetir as dicas para as crianças. Tempo na tela do meu pequenininho. Atenção. Dica número 1. Quem sou eu? Fui o primeiro rei a ser coroado em Israel. Dica de número 2. Fui o primeiro rei a ser coroado em Israel. E com inveja de Davi, quis matá-lo. Atenção. Fim do tempo. Acabou. E aí, crianças? Já sabem a resposta? Hã? Agora sim? Já pode? Já? Então, olha lá. Deixa o tuco. Deixa o tuco, senão ele vai ter um negócio aqui. Tio, 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 eu tenho certeza, eu estou certíssimo, por isso que eu estou tremendo. Eu tenho certeza que a resposta é rei Saúl. Três horas depois ele responde e a resposta está exata. Parabéns. Você de casa também acertou. Acertei, acertei. Parabéns para todos. Viu só? Animou? Tramperizou? O Tiuli, você estava certo. Eu sei. Eu não devia desistir. Agora, conta um pouquinho sobre o rei Saúl para a gente. A vida de Saúl é muito curiosa. Como nós vimos, foi o primeiro rei de Israel. Ele tinha boa aparência, disse que ele era alto, bonito. Bom, por fora ele tinha todas as qualidades de um rei, mas por dentro o povo escolheu Saúl como rei baseado, acho que na sua aparência, no que estava do lado de fora, homem forte, alto. Não pelo que Saúl era por dentro. Infelizmente, com o tempo, Saúl revelou o que havia dentro de si. Ele era impulsivo. Ele não se importava em obedecer a Deus de jeito nenhum. Ele também era invejoso. Ele tentou até matar Davi para que ele não ocupasse sua posição como rei. Isso mostra para a gente que nós devemos nos preocupar em como as pessoas são por dentro e não com sua aparência externa. Viu, crianças? Viu, seu tupro? E como fala o ditado popular, não é? As aparências enganam. Enganam mesmo. Não julgue o livro pela capa, como dizem. Aprendemos uma lição importante, certo? Certíssimo. E eu vou aprender muito mais e me divertir também. Sabe por quê? Porque o programa Tiúlio e os Bonecos está recheado de atrações. Dá só uma olhadinha. É, mas Nathanael achou estranho quando o Felipe disse a ele que Jesus era nascido em Nazaré, sabia? É que Nazaré era uma cidade com muitos problemas, né? Violência, roubo, pobreza. Não dava nem para acreditar que algo bom viria dessa cidade. Mas para a surpresa de Nathanael, quando ele chegou perto de Jesus, o mestre já sabia o seu nome e até mesmo onde tinha estado há poucos minutos. E aí Nathanael se deu conta e disse, mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o rei de Israel. Provérbios com o Bobotito Adeus, demos glória Adeus, demos glória Ei, netinho, estou aqui, adorando ao Senhor, esperando você chegar. Então sejam bem-vindos. Hoje o Bobotito quer começar a fazer uma pergunta para você. Você quer muito alguma coisa que ainda não conseguiu? Às vezes aquele carrinho de controle remoto que seu papai não pode comprar para você? Ou você, amiguinha? Aquela loja que tem aquela linda boneca que você quer faz tempo, gostaria de ter? Ah, todos nós sempre temos um alvo que ainda não conseguimos alcançar, não é? Isso é normal. Mas deixa eu te falar uma coisa. Chega pertinho aqui. Você sabia que muitas pessoas para conseguir alguma coisa agem com maldade? É? Tem amiguinhos na escola que viram a caneta do coleguinha e quiseram uma igual. Mas ao invés de esperarem o papai poder comprar uma, foram e pegaram. É? Isto é um nome muito feio. Chama roubo. É no livro de Provérbios. No capítulo 12, no versículo 12, diz que os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem. Mas os bons continuam fazendo o bem. Ó, então nunca deixe de fazer o bem, viu querido netinho? Ah, seja o que for que você queira, o que você precise, sempre com bondade peça aos seus pais. Combinado? É, melhor assim. Nada de ser mal e pegar aquilo que não te pertence. Deus tudo vê. Ele cuida de você. Seja uma criança boa. Deus te abençoe. Eita! Que dia alegre sou! Tá demais da conta! Fazer aniversário é o melhor que tá tendo, hein? Haha, tem bolo, tem bebida, tem comida, tem presente, tem tudo. Tem muita alegria, não é mesmo? É o seu aniversário? Ai, que legal! Eu tô muito feliz! E vamos fazer uma festa pra você. Tá preparado? Olha lá! Feliz aniversário! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Muitas felicidades! Parabéns pra você! Música Música Outros discípulos, amigos especiais de Jesus foram chegando, chegou Tiago, chegou João, chegou Tomé, Bartolomeu, Tiago, outro filho de Alfeu, Judas Iscariote, Simão, Mateus, doze homens que ouviram o chamado de Jesus, vem e segue-me. Vamos ver se a turminha de casa e vocês sabem de cor o nome dos doze amigos especiais de Jesus. Vamos lá. Primeiro eu vou colocar aqui, Jesus já está aqui. Vamos ir falando aí o nome dos discípulos que eu vou colocando, vai. Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tadeu, como é o nome? Tadeu, Tadeu, muito bem, Simão, Simão, Tiago, filho de Alfeu e Judas Iscariote. Vamos contar para ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze amigos especiais de Jesus. Muito bem! Abre Joqueira Ai, ai, que peixinho bom! Os milinguidos andam mesmo muito estranhos, vocês não acham? É mesmo? Esquisito? É Eles só andam para lá e para cá com uma cara de tolo. Ai Ah, gente! Hum, é estranho. Vou investigar. Ai, Esmi! Será que você pode fazer a minha lição de casa? Ai, eu tô tão cansada! Hum, acho que isso não é certo, Fanny. Ai, por favor! Hum! Ah, tá bom. Hum! Hum! Aonde você vai com este bolo, Forfo? Vou levar para a Fanny Quinta. Forfinho! Oba! Dá um pouquinho do seu sorvete! Ah, hum! Que sorvete, Fanny? Ai, só um pouquinho, né? Hum! Ah, tá! Pode pegar! Inteirinho! Olá, Pildas! De quem é esse sapatinho? Ixi, menino! É da Fanny! Eu tô dando um brilho pra deixar ele bonitinho, bonitinho! Ai, meu sapatinho tá tão sujinho! Você daria um jeito nele pra mim? Ixi, não vai dar jeito, não! É que eu estou com uma baita soneca! Ai, Pildias, por favor, vai! Eita! Vou deixar ele limpinho, limpinho! Espera aí! Mas o que está acontecendo aqui? Mestre Formizão! Será que eu posso faltar a aula amanhã? Deixa, vai! Nada disso, Fanny! Você deve cumprir com suas obrigações! Ah, por favor! Ah, então é isso que está acontecendo! Isso o quê? Fanny, você não deve tratar bem as pessoas só para receber algo em troca! Mas eles estavam gostando! O Senhor Criador diz que devemos amar a todos, não por aquilo que eles podem nos dar! Ai, eu acho que eu vou pedir perdão aos meus amigos! Ah, isso mesmo, Fanny Quita! Sabe, eu fico feliz em aprender como agradar o Senhor Criador! Ah, eu acho que vou te dar um beijinho! Amiguinhos, é tanta cartinha e meio fodas, hein, recadinho? Ai, ai, obrigado por seu carinho, viu? Você está participando? Ainda não? Então participe também! Vamos te dar o nosso endereço! Anota aí! Você vai receber uma beijoca especial com o nosso amiguinho de hoje! Beijoca do Tinho! Tá na hora da beijoca! Ele é um cachorrinho, mas parece um reloginho, viu? Ele já sabe a hora desse momento especial! Também é tanta alegria receber seu carinho através da sua carta, seu e-mail, né? Receber fotos! Bacana demais! Bom, eu estou aqui no cantinho da minha casa, num momento tão especial que eu recebo esse carinho e eu quero ler o seu e-mail! Na verdade, agora é um e-mail! Quem escreveu foi a Mara Almeida! Oi, Tiuli! Eu e meu primo, João Guilherme, assistimos todos os dias o seu programa! Que Deus abençoe! E a Rede Super também! Beijo! Beijo pra você também e pro seu priminho João Guilherme! Obrigado por você ter inscrito! Manda outro e-mail pra gente, mandando uma foto sua! Fala mais sobre você, seu nome, sua idade, quem é seu papai, sua mamãe! Se você tiver uma foto com seu priminho João Guilherme, manda também que a gente vai mostrar aqui! Você conhece nossos personagens, não conhece? Você pode fazer um desenho bem legal! Tudo a gente mostra aqui, te manda uma beijota especial e abençoa você como oração! Posso fazer ela agora? Senhor, muito obrigado pela vida, pai da Mara Almeida, do priminho João Guilherme! Te agradecemos pelo carinho! Sabemos, Senhor, que crianças por todo o país e fora do país têm assistido, recebendo a Tua palavra! E isso traz tanta alegria ao nosso coração, que o Senhor possa abençoar, Senhor, com toda sorte de bênçãos! Todas as necessidades supridas, prosperidade naqueles que eles têm necessidade, com tanta abundância, que eles possam também repartir com aqueles que não têm! Nós os abençoamos, em nome de Jesus! Amém! E tá na hora da Dejoca! Essa é sua, Mara Almeida, do primo João Guilherme e de você que vai escrever para os nossos endereços! E-mail, tiule, arroba tiule.com.br Nosso endereço para a sua cartinha, escreve assim no envelope, programa Tiule e os Bonecos, Avenida Professor Magalhães Penido, número 460, nós estamos no bairro São Luís, Belo Horizonte, Minas Gerais, o CEP 31 270 700, tá tudo aí na sua telinha para você anotar! Anotou? Agora é só escrever e mandar para a gente, nós vamos ficar super felizes como ficamos aqui, com a Mara e com o priminho João Guilherme! Deus te abençoe e continua o nosso programa aí! Então, foram 12 amigos especiais, discípulos, que Jesus teve, não é? Nada disso! Você quer ver só? Olha só! Amiguinho, qual o seu nome? É, você aí de casa! Já convidou Jesus para morar no seu coração? Olha lá! Mais um discípulo! Mais um? E você, amiguinha? É, você pequenininha, já confessou Jesus como seu salvador? Olha lá, mais uma! Opa! O legal, hein? Hoje, todos aqueles que servem a Jesus, que o convidam para morar em seu coração, se tornam os discípulos de Jesus! Muito bem! Ai, que lindo! Quantos amigos especiais de Jesus! E você, amiguinho, é um deles? E esse foi mais um dos nossos programas, gostaram? Não esqueçam! Não existe melhor amigo que Jesus, tá certo? Tchau, pequenininho! Até o próximo encontro! Tchau, tchau, tchau! Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo! Acesse Curta e siga-nos! Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui! Rede Super, inspirando você!